A Paz do Senhor Jesus! Para você inscrito nesse canal, estamos chegando a marca de 4 mil inscritos. Ainda é pouquinho, creio em Deus, que vamos chegar em 1 milhão. Obrigado, curte, obrigado você que comenta, que compartilha. Obrigado por você se inscrever neste canal. Eu fico muito agradecido e muito feliz. Quero dizer para vocês que temos novidade. Uma vez por semana, iremos postar vídeos, entrevistas, músicas, pregações, novidades do meio gospel. Este canal é 100% de Jesus. Então vamos levar a palavra de Deus. Aqui foi o meio que Deus me deu para cumprir o ID. Então me ajude a divulgar este canal. Muito obrigado! Fique com Deus! Música Desde o princípio era o velho, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando. Amém.